Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre gatilho da crise de pânico. Na verdade eu trouxe para vocês a pergunta que a minha paciente fez na consulta que foi, doutora Ana, afinal, qual gatilho da crise de pânico? Essa pergunta é curta, porém complexa na resposta. Nós vamos falar sobre isso logo após a vinheta e enquanto isso convido você que está aqui pela primeira vez e ainda não fez sua inscrição aqui no canal, a clicar no botão vermelho e ativar o sino das notificações. Falar sobre gatilhos em um quadro de ansiedade é extremamente importante. Nós precisamos saber de situações, de falas, de comportamentos de outras pessoas e nossos que nos deixam mais ansiosos. É importante entender isso, inclusive, para facilitar a sua gerência sobre as suas emoções. Mas quando a gente está falando de crise de pânico, a gente precisa ter cuidado com a resposta à pergunta, afinal, qual gatilho da crise de pânico? E eu gostaria de modificar um pouco essa pergunta para crise de pânico precisa de gatilho? E essa modificação faz sentido pelo seguinte, talvez você já tenha apresentado uma crise que para você não teve explicação nenhuma, que você estava ali deitado pegando no sono e repentinamente começou a ter palpitação, sudorese, um medo intenso e uma sensação de desespero. E outras vezes, ou pessoas que você conhece, já teve crise porque estava vivendo uma situação muito estressante. Talvez você conheça as duas situações. E se formos pensar de forma simplificada, a pessoa que está vivendo uma situação muito estressante, faz sentido que ela tenha uma crise de pânico, não é? Já que a gente sabe que a situação muito estressante aumenta a ansiedade e, num raciocínio lógico, nós podemos pensar, poxa, estava muito ansiosa, portanto teve uma crise. Mas nós precisamos diferenciar uma coisa. Alguém que tem crise de pânico, pânico porque tem um transtorno de pânico, tem um motivo diferente de ter crise. Outra pessoa que não tem transtorno de pânico, pode ter crise por outro motivo. Uma pessoa pode ser predisponente a ter uma crise de pânico em uma situação de estresse. pode receber uma notícia muito difícil e tem uma crise. E nunca teve uma crise antes. Ou alguém que tem uma fobia específica, por exemplo, a pessoa que tem fobia de barata, e aí ela visualiza a barata, ela começa a ficar com sudorese, começa a ficar muito nervosa e tem ali uma crise de pânico. Ela palpita por um desencadeador do objeto fóbico dela. Ou alguém pode estar vivendo uma situação muito estressante na vida e, repentinamente, ter uma crise porque ela estava pensando muito sobre aquilo. Um paciente que tem uma crise, que tem um transtorno de pânico, ou antigamente chamado de síndrome do pânico, ele tem uma hiperreatividade na região cerebral, chamada amígdala. Uma região responsável pelas nossas respostas de proteção, que é o medo. O medo é uma emoção protetora. Ela é protetora na medida certa. Quando você tem um transtorno de pânico, essa hiperreatividade dessa região da amígdala, dessa região cerebral, faz com que uma crise possa acontecer independente de um fator desencadeante, independente de um gatilho. Por isso que no transtorno de pânico a pessoa pode estar assistindo TV, pode estar tranquilamente trabalhando, ou mesmo na situação que eu falei no início do vídeo, deitada ali, quase dormindo, e acordar com crise. Por isso que a resposta sobre gatilho da crise de pânico precisa estar envolvida na pergunta precisa ter. No transtorno de pânico, não precisa ter um gatilho. E é por isso que a pessoa que tem esse quadro precisa tratar para diminuir essa hiperreatividade, para diminuir a frequência e a intensidade das crises, até não apresentar mais e conseguir gerenciar melhor a crise que tem e a ansiedade. No quadro que eu citei antes, da pessoa apresentar crise após situações estressoras, o gatilho é evidente. E aí sim, a gente teve um gatilho. Mas na verdade, crise de pânico não precisa necessariamente de gatilho quando estamos falando em um transtorno de pânico já instalado. Portanto, fica também a mensagem nesse vídeo de que crise de pânico não é só para quem tem transtorno de pânico ou síndrome do pânico. A crise de pânico pode acontecer com pessoas que não têm esse diagnóstico, algo que acontece uma vez na vida da pessoa, que aconteceu um ano depois no outro ano e não necessariamente fez com que ela desenvolvesse um quadro de transtorno de pânico. Certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar essa dúvida e se você gostou e acredita que vale a pena curtir, clica aí no curtir, compartilha em seus grupos, inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!